Bem vindo ao canal, inscreva-se clicando aqui, depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer, no capítulo 066, segunda-feira, 14 de novembro, Alice se preocupa com o estado de Cesar, o vilão afirma que se vingará de Marçal, Tanaka insiste para Cesar ficar no quarto de Alice, Damasceno encontra a faca que Cesar usou para ferir Marçal, Alice não consegue falar com Mario, Dora se arruma para sair e Chica se preocupa, Ralph encontra Milena em uma boate com Barbie, Tiago vê Dora dançando com um homem desconhecido, Ralph obriga Milena a se alimentar, Dora discute com Tiago, Yumi percebe que está apaixonada por Tiago, Milena volta para casa e Vitorio tem uma conversa séria com a filha, Dora se recusa a sair com as Cesaras para pescar, Sirlene combina um encontro com Lenita, Chica teme que Dora acabe com seu casamento, Mario liga para Alice e Cesar atente o telefone, Alice encontra Mario, no capítulo 067, terça-feira, 15 de novembro, Lenita flagra Mario e Alice discutindo, Vitorio avisa a Gepina que Milena vai trabalhar, Dora se incomoda com a presença de Tiago, Mano e sua turma de motoqueiros ameaçam Ralph e Lenita, Cesar tenta conseguir uma nova empresa de exportação para ganhar a licitação da Rael Pescados, Sirlene chega a Rael, Gepina convida Ralph e Lenita para jantar em sua casa, Damasceno mostra a minha ecofaca que encontrou no carro de Cesar, Damasceno avisa Cesar que investigará o assalto que ele sofreu, João Amaro fica encantado com Dora, Tiago conversa com Lúcia, Milena é contratada para trabalhar no bar do Mano, Wagner comenta com Alice que explosão nas traineiras pode ter sido criminosa, João Amaro consegue os documentos da empresa falsa para entregar a Cesar, Yumi e Tiago se beijam, Alice diz a Cesar que Wagner acredita que a explosão nas traineiras pode ter sido criminosa, no capítulo 068, quarta-feira, 16 de novembro, Cesar tenta desqualificar o comentário de Wagner para Alice, Yumi se arrepende de ter beijado Tiago, Dora teia fogo no enxoval de seu bebê, Damasceno conta para Elisa que está investigando o assalto sofrido por Cesar Quirino consola Tiago, Cesar ameaça a Wagner, Iro incentiva Cesar a reconquistar Alice, Vitorio apoia a decisão de Mario em morar sozinho, Carol é hostil com Sirlene, Cesar convida Paula para jantar, Chica pede para a doutora Lúcia ajudar Dora, Lenita pede para Alice fazer companhia a Sirlene no Rota, Cissa critica a Milena por aceitar trabalhar no bar do Mano, Gaetano se enfurece quando Mario informa que irá morar sozinho, Cesar procura Alice e se surpreende ao encontrar Sirlene, no capítulo 069, quinta-feira, 17 de novembro, Cesar ameaça Sirlene seu filho, Vitorio apoia o emprego de Milena, Ralph decide ir até o bar do Mano e se encontra com Vitorio, Sirlene não conta para Lenita que Cesar é o pai de seu filho, Vitorio é atendido por Milena e elogia para Mano ao sair do bar, Lenita convida Vitorio para fazer um dueto com ela no palco do Rota 94, Tiago pensa em Yumi, João Amaro arma um plano com Mano contra Mario, Milena é carinhosa com Vitorio, Cesar manda João Amaro vigiar Sirlene, Cesar invade o quarto de Alice, Mario não se entende com Gaetano e pede a Tanaka para falar com o avô, Alice não gosta de ver Cesar em seu quarto, mas ele finge passar mal, Mario flagra Alice cuidando de Cesar, no capítulo 070, sexta-feira, 18 de novembro, Mario tira satisfações com Alice, que fica abalada, Iro se oferece para ir com Cesar para empresa, Mario não consegue esconder de Tanaka que não terminou seu romance com Alice, Sirlene vai embora e deixa um bilhete para Lenita, Yumi decide viajar e Mieko pede para ela falar com Tanaka, Dora não consegue ficar acordada e Tiago vela seu sono, Cesar se declara para Alice, Tanaka convence Gaetano a aceitar a ida de Mario para sua casa nova, Mario marca um encontro com Alice, João Amaro arma contra Sirlene, que sofre um acidente de carro, Alice pesca com as caissaras, Cesar suspeita que Alice está escondendo algo e comenta com João Amaro, Damasceno presenteia Mieko com flores, Sirlene é socorrida por uma ambulância, Cesar flagra Alice e Mario se beijando, no capítulo 071, sábado, 19 de novembro, Cesar segue Alice e Mario, Damasceno convida Mieko para sair, e Tanaka prova, Ralf tenta fazer com que Milena perdoe Lenita, Sirlene é levada para um hospital, Tanaka prepara a viagem de Yumi, Dora se recusa a se tratar com um psiquiatra, Alice decide cuidar da galeria enquanto Yumi estiver o fora, Ralf pensa em Milena, Akira convida Iro para ir a rota, Pepino e Mario implicam com Gaetano, Damasceno descobre um vazamento de óleo no carro de Cesar e fica intrigado, Carolina se faz de vítima para Gepina, Cesar sofre por causa de Alice, Cinha instrui o neto sobre um novo plano, Lenita se preocupa com Sirlene, Carolina aparece no Rota 94, Mario fica chateado, Cesar procura Mario, Fonte, Sol Nascente, novela da Rede Globo, resumo dos próximos capítulos. Bem vindo ao canal, se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link, você também pode se inscrever no canal do Youtube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal, clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado, na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Tchau. 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 Tchau.